olhe gurizada vou usar uma skin agora que há tempo eu quero usar Lanker Hunt da PropFish vencedor do iCast o pessoal já me indicou essa isca e várias pessoas que andaram comentando no canal então não tem como dizer o nome de uma pessoa em específico porque não vou lembrar e olha isso aí ó estilo hopper plopper vamos ver qual é que vai ser esse vídeo mete essa bichinha na boca das traídas a bosta não mesmo que afundou tá vindo ali a minha isca não ali sim ali é uma maluca ali à toa não tá fazendo leva para trás aqui ó olha aqui ó ó a vida da política em uma outra Americano não serve pra nós tá com um taio tá eu não táia tá com câncer já não tem mais volta Bateu o traído de novo Tá batendo, né? É boa! É boa! Deus o livre! É doble de boa, hein? É doble de boa! Deus que... Boa, 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 peãozinho Se mexe Vou passar por cima da tua Para, rapaz É, e cinquenta metros depois Vamos pegar a melinha ali Não dá e a sangra Vai lá que eu segure tu tá aqui Mas vai que jeito de fazer a sangra? Segura aqui, segura aqui Segura, segura, segura Segura o sangra de merda Fazer um cair na sangra O peixe levou o Alexandre para a água Tá lá puçando a tua linha Vai, vai, vai Entra, entra Vai, rapaz Vai, vai, agora vai Pega a tua linha Tá enxergando Tá enxergando a linha Olha o tamanho da traíra Olha o tamanho da traíra Tá enxergando Tá enxergando Vou tirar o celular, tava no poço É a prova da água? As baterias dá a comprar também Olha o que eu tô com a traíra na monta Até parei pra filmar Vou tirar foto do duble Pega esse bicho Ah, não Ah, perdi Você foi Puta que pariu Caraca Olha o tamanho da traíra Olha o tamanho da traíra Caraca Caraca Pega a lancharri Possa, celular, tava no poço É a prova da água? É A triana comprar também Depois fecha Olha ele que eu tô com a traíra na monta Até parei pra filmar Vou tirar foto do duble Pega esse bicho Ah, não Amor Ah, tá de sacanagem Puta que pariu Rapaz Olha o alicate Caiu Vai perder tudo É pra fazer Não perder É pra fazer companhia pra Patrícia Eu tô só na água Ah, dois capinhos Olha o tamanho da traíra Que vinha aqui Tem uma divisão aqui Ah, agora não precisa mais foto Rebentou a sua coisa Não, ela rebentou porque tava com água Não, ele entrou Ela não rebentou Segura aqui Peraí, você quer que... Não, não, tá, tá, agora Deixar esse bicho aí Com esse tombo Não, o tombo da orelha não Fui lá e buscou a traíra na mão Fechando O lançamento aí da Pop Elex Tem que deixar num lugar específico Pra saber que elas tem que ficar cá Até... Aí, ó Pop Elex Não abre as festas Abraço Tia, por que que tu não fala pra Patrícia Remessar pra lá também Tu tá de sacanagem com ela, né? Ah, tá de sacanagem com ela 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 E peguei o... Puta que pariu Errou Ah, a trairinha é pra dar um trairinhação Ai, gurizada, ó Um rétimo pro tal Abastou a trairinha Não vai sair Mas deve ser grande Chorado, chora Garantina com a cara Ah, é torto ali Torta ali, é torto Hã? Não, não Ela tá seguindo isso Puta que pariu, velho Não pegou? Não É o mesmo lugar das grandes daquela vez É Carola, era tu botar uma Super Zara Olha aqui, ó Amor, mas eu não tava com isso aqui, né? Ah, tá, então Aquela que ele me deu É a qual? A Zara Monstro É a Zara Monstro, aquela Opa 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 Mais um, mano Esse popperzinho Que você foi já Não, popper não Popperzinho não Seu óleo popper Fajuto Deus, o livro Coitado Essa isca De fato É que eu tô com uma traíra Que eu tô toreando lá Aquela primeira Ah, isso aqui é bosta É ruim de fisgar Não tá, não tá Pegou mato Afundou Lá Mas que loucura Mas que chama muito peixe Então tá, gurizada Essa isca aqui Simplesmente não funciona mais Não nada Não cultua Não faz nada De nada De nada mais Ó, gurizada Deu Não dá Impossível Já era Misca cara Bacana Mas Para as nossas traíras Não serve Falou Então tá, gurizada De nada mais De nada mais Obrigado.